Olá, meus amigos do YouTube, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo aí com vocês, comigo tá tudo bem, aqui em casa todos bem, graças a Deus, né? E aí a gente tá aí começando a semana com mais um dia aqui de limpeza, deixar esse quarto limpo, lindo, cheiroso, maravilhoso, pra gente poder ficar aí, passar uma semana ótima, energizada, né? Com bastante coisa pra fazer, bastante trabalho, bastante energia positiva e um grande beijo pra todos vocês que estão aí me acompanhando. Espero que estejam todos bem, como eu já disse e vou lembrar vocês aí pra ativar o sininho pretinho que tá aí embaixo, é só dar um cliquezinho nele, rapidinho vai ali, vai ali, dá um cliquezinho nele e aí você vai se notificar toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. Claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e comente o que vocês acharam do vídeo, tá? Dê seu likezinho ou não, se vocês não gostaram, pra ver o que a gente pode melhorar aí das próximas vezes, tá? Mais um beijo pra vocês e vambora pra nossa limpeza aqui, vou tentar fazer uma limpeza aqui o mais rápido possível, porque hoje eu ainda tenho muita coisa pra fazer, né? Tenho muito trabalho pra entregar e aí a gente vai deixar isso aqui limpo, vai limpar o banheiro ali também de uma forma mais ágil, mais rápida, pra gente poder deixar tudo pronto aí pra começar a semana, tá? Vem comigo e fica comigo aí até o final, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora, vou passar um aqui pra poder ficar cheiroso, né? Partinho cheiroso. Pena que não dá pra vocês sentirem o perfume daí, porque esse produto que eu uso é muito bom, tá esse da Veja, mas assim que terminar esse, eu vou comprar um outro, Porque minha mãe comprou Há uns dois meses atrás E na verdade foi até eu que comprei pra ela E ela gostou muito do perfume Disse que é muito bom Eu vou experimentar ele aqui no quarto A gente vai mudar um pouquinho aí Vai ser uma nova sugestão pra vocês Esse que eu uso é esse aqui É o Veja Romance Aroma Sense Romance É muito bom Mas o que ela usou Ela disse que o perfume parece que Fica mais tempo, né Então a gente vai mudar um pouquinho também Mudar o perfume Vambora Bom, gente, quarto todo limpo, já cheiroso Viu? Rapidamente limpei hoje Fiz uma limpeza rápida E vou botar aqui a roupa de cama Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.